Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas, 984227409 e fábrica de sorvete nevasca, na Glicina 253, Bom Jardim Ipatinga. Um boi invadiu a escola municipal Doutor Maninho, situada na Travessa Taguatinga, no bairro Zacarias, em Caratinga. O animal entrou na escola por volta de uma da tarde, próximo ao horário em que as crianças chegam para assistir às aulas. O animal de grande porte, assustado, invadiu a sala, quebrando mesas e cadeiras. Duas crianças ficaram feridas. O corpo de bombeiros e polícia militar foram chamados para a retirada do animal do interior da escola, como informa o sargento Cássio. Por volta de meia-dia e quarenta, nós fomos acionados para o COBOM, onde foi repassada a situação da qual um bovino havia adentrado uma escola de ensino fundamental, né, municipal, pelas informações até então passadas, que está atacando as crianças dentro do local. Chegando no local, segundo informações repassadas, haviam duas vítimas que já haviam sido socorridos por terceiros, né, duas crianças que tinham sido machucadas, e esse animal se encontrava preso de uma sala, onde já tinha destruído algumas carteiras, alguns materiais dessa sala. Nós iniciamos aí um processo para fazer a contenção deles, pedimos apoio do centro de controle de zoonoses, da cidade de Caratinga, e da polícia militar. Nós, em conjunto, conseguimos fazer a contenção do animal, para depois fazer a retirada dele de dentro da escola, até que nós conseguimos imobilizá-lo já fora da escola, aguardando o veículo de transporte. Entretanto, o primeiro veículo que chegou, ele não tinha uma rampa que permitisse a entrada, de forma que foi necessário que nós acionássemos um guincho. Esse guincho, chegando lá, nós conseguimos imobilizar o animal para poder puxá-lo para o guincho, e aí fazer a condução até um passo lá de uma pessoa que foi declarada depositada fiel, pelo secretário aí do controle de zoonoses, né, e foi deixado sob a responsabilidade dele. Acidente de trânsito registrado na avenida Pedro Linhares Gomes, entre os quilômetros 247 e 249, conhecido como Morro da Uzipa, em Ipatinga, deixou o motorista de um carro ferido. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor estava sozinho e seguia no sentido do coronel Fabriciano Ipatinga. Ele teria passado mal ao volante, perdeu o controle da direção e capotou. O condutor de um veículo que seguia na retaguarda parou e acionou o socorro. Uma equipe médica do SAMU compareceu ao local, amparou a vítima, a qual foi socorrida para o hospital Márcio Cunha, onde ficou internada. Por volta de 10 da noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente de trânsito com vítima não fatal da BR-116 em Santa Rita de Minas. Motorista de um caminhão-tanque transportando combustível seguia sentido Santa Bárbara a Caratinga quando perdeu o controle no quilômetro 539, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Um motociclista seguia atrás do caminhão e informou que parou e ao ouvir gritos de socorro do motorista preso nas ferragens da cabine, de imediato acionou o socorro e foi amparar a vítima. Eu moro em Caratinga, estava seguindo para uma festa aqui um pouco na frente ali, uns 3 quilômetros aqui na frente. Eu passando no local no momento, eu vi um poeirão, uma poeira muito grande ali. Aí eu parei a moto, fui lá olhar e estava gritando, pedindo para o socorro. Só que o pessoal parou na BR aqui, ninguém quis entrar lá porque era combustível. Aí eu pensei, eu vou arriscar a vida, vou tirar ele de lá, não posso deixar uma pessoa morrer ali. Eu vi que não tinha foco, não tinha perigo, eu peguei e fui lá, arranquei uma cerca ali de uma estaca, de uma brauna ali e consegui resgatar ele, arrebentando a porta ali e tirando ele de dentro da cabine. Ele machucou assim a cabeça, estava saindo sangrando um pouco e o peito dele está com dor no tórax e a perna dele, no ficar preso, é onde é que eu consegui tirar a perna dele. Aí estava bem machucada a perna dele. Aí correu, veio com a ambulância e já estava na BR, que a gente tinha trazido ele lá do buraco para cá e colocou ele na ambulância, ajudamos, colocou ele na ambulância e levou ele para o hospital. Ministério Público de Minas Gerais, segunda promotoria de justiça de Inhapim, promotor Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, comunica a prolação de decisão em mandado de segurança com o pedido liminar impetrado contra o ato imputado ao gerente executivo do INSS em Inhapim, pleiteando provimento judicial para determinar a instauração pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, de procedimento próprio para análise e concessão do benefício assistencial em favor dos filhos menores de Valquíria Lima Dias, a qual foi vítima de feminicídio ocorrido em Dom Carvate. Em razão do crime ocorrido, os quatro filhos menores da vítima passaram a ficar sob os cuidados da avó materna e fazem parte do grupo familiar carente, sem recursos materiais suficientes para proverem suas necessidades básicas cotidianas. Para que os infantes não vivam em situação de extrema pobreza, Ministério Público de Minas, segunda promotoria de Inhapim, promotor Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, representou ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a instauração de procedimento próprio para análise e concessão do benefício assistencial, com destinação à avó materna, responsável pelo cuidado das crianças, o que não foi atendido inicialmente. Entretanto, após a impetração do mandado de segurança, foi concedida liminarmente a pensão especial aos quatro órfãos menores, sendo deferido o pedido realizado na inicial do Ministério Público de Minas. Esta ação do Ministério Público foi por conta do crime ocorrido no dia 15 de julho deste ano por voto de três da madrugada. Moacir de Oliveira Júnior, 29 anos, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da ofendida e por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, invadiu a residência na rua Jeremias 67, no bairro Serapião, em Dom Cavate, e matou com 40 facadas a ex-esposa, Valquíria Lima Dias, de 28 anos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima foi casada com o Marcir por aproximadamente seis anos, e desta união vieram os filhos. No início da noite de ontem, durante o patrulhamento de rotina, as guarnições táticas do 14º Batalhão levantaram informações sobre o indivíduo envolvido em tráfico de drogas, o qual estava movimentando uma boca de fumo situada na escadaria entre as ruas Sempre Viva e Rosa Vermelha, no Bom Jardim, em Ipatinga. Com base nas informações, foi realizada uma operação policial com apoio do cão farejador da equipe Roca. O jovem de 20 anos foi abordado, e com ele foi encontrada a quantia de R$ 41,00. Feitas buscas do ponto denunciado, e os PMs encontraram drogas escondidas em pontos estratégicos ao longo da escada. No total, apreendidas 28 porções de maconha, 20 pinos de cocaína, uma balança de precisão, e várias embalagens plásticas vazias. O suspeito, ao ser interrogado, admitiu estar no local para vender drogas, e se negou a revelar o nome do fornecedor. Ele já possui registros anteriores por tráfico de drogas, e foi vítima de um atentativo de homicídio na Rua Dália, em agosto deste ano. A motivação, supostamente, foi relacionada ao tráfico de drogas. O preso foi conduzido para a delegacia, com os materiais apreendidos. Na tarde de ontem, policiais militares em diligências conseguiram prender o segundo autor confesso, na morte de Gabriela dos Santos Souza, 26 anos, assassinada em São Joaquim da Bucaina, em Antônio Dias. Teve o corpo levado para um local ermo, nas proximidades do distrito da Lagoa do Pau, em Jaguaraçu, e carbonizado. O fato ocorreu na quarta-feira, dia 11. O primeiro a ser preso foi Moisés Araújo Cristino, de 42 anos. Ele foi autuado em flagrante e está recolhido ao sistema prisional. Colaboradores fizeram denúncias anônimas, informando à polícia que o segundo suspeito, identificado como Danilo Albano de Freitas, 20 anos, se encontrava escondido em uma casa, perto de onde a vítima residia. O local foi cercado pelos militares, que conseguiram êxito na prisão do acusado. Ele confessou a participação no crime. Contou que a motivação foi ameaça por parte da vítima, Gabriela, por conta de uma droga avaliada em 20 mil reais, que a polícia havia apreendido com ele. E mostrou para os policiais, no celular dele, mensagens de áudio e texto, enviados pela vítima, também conhecida como Gabis, fazendo ameaças de morte, caso ele não pagasse a dívida. Os policiais estão à procura do terceiro envolvido, um jovem de 20 anos. O rapaz preso foi encaminhado ao plantão da primeira DRPC em Ipatinga. Em conversa com a reportagem da Vanguarda, o sargento Gilmar falou como o crime foi arquitetado. Concluímos aí que a dinâmica se deu aproximadamente da seguinte forma. Às 20h, próximas 22h, o veículo saiu da comunidade de São Joaquim da Bucânia. Às 22h40, aproximado, iniciou um fogo na região da Lagoa do Pau. Essa informação foi confirmada por populares, a questão do fogo que iniciou no local. Às 23h12, o veículo foi visto pelas câmeras do monitoramento do cinturão de segurança no centro coronel Fabriciano. E às 23h56, os indivíduos foram abordados no estabelecimento próximo à Unimed. Até o próximo à região da Unimed. Já recebemos informações que, na parte da manhã, dois indivíduos estiveram no local e realizaram a limpeza, a limpeza do ambiente lá, utilizando gasolina. Esse fato chamou muita atenção da guarnição. Nós acionamos a perícia para o local, realizou os trabalhos de prática lá e constatou também que o local foi limpado, utilizaram gasolina para limpar o local. Aí, a partir dessas informações, as guarnições da Polícia Militar, nós começamos a identificar aí e montar uma linha de raciocínio para ir atrás dos envolvidos. Repórter Adair Alves. Bateria para veículo de todas as marcas? Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Disque Baterias 3821-8870. 3821-8870. JK Jardim Panorama Ipatinga. E atenção, a MD-SAT faz instalação e manutenção em antena parabólica, antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MD-SAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, MD-SAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. WhatsApp 3824-6294. 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MD-SAT. WhatsApp 3824-6294. 3824-6294. MD-SAT.